Bom, e para falar mais sobre esse período de transição e também depois do nono dia consecutivo, cidades de ao menos 11 estados e Distrito Federal ainda registram atos contra o retorno de Lula à presidência da República. A gente recebe agora aqui no Jornal da Manhã o deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Giovanni Scherrini. Bom dia, deputado. Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriana. Ao Paulo, ao Roberto, ao Diogo. É um prazer. É a primeira vez que eu estou falando na Jovem Pan após a eleição. Sou um assistente assíduo dos programas da Jovem Pan. Eu fui o mais votado do Partido Liberal do Rio Grande do Sul, o quinto mais votado do Estado e o mais votado nas últimas eleições. Eu fiz 162 mil e 36 votos. 10 mil a mais do que a eleição passada. Eu já estava no Partido Liberal desde 2017. Quando fui expulso em 2016, eu era do PDT. Eu fui expulso porque votei a favor do impeachment para tirar a Dilma do poder em função das falcatruas do PT. E agora nós estamos vivendo um momento extremamente difícil na história. Eu sou deputado federal no meu quarto mandato, no meu oitavo mandato como deputado, porque fui quatro vezes deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Sou vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara e líder da bancada gaúcha. Confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade, muita dificuldade de saber o que eu posso dizer. Se eu posso falar a palavra urna, se eu posso falar que eu quero transparência, se eu posso falar que nós temos um homem que ganhou um cargo de confiança, que não foi concursado, os ministros do ESF não são concursados, eles recebem um cargo de confiança. É como os meus cargos de confiança do meu gabinete. Eu escolho uma pessoa que seja ligada a mim e coloco trabalhar comigo, da minha confiança. A mesma coisa é o ministro do ESF. Nós somos eleitos. E a coisa mais importante do que a vida, né, estava ouvindo o estáquio, né, aliás, nem dá para falar a palavra estáquio aqui também, né, nós podemos ser presos, né, se nós falarmos determinadas coisas no ar, mas o estáquio disse que a coisa mais importante que a vida é a própria liberdade. Então, a gente está vendo aí que nenhum país do mundo tem esse sistema eleitoral brasileiro, só tem algumas pessoas que se orgulham dele, aí vão dizer assim, mas tu foi eleito por isso, mas vai saber se os meus votos realmente foram a vontade popular, eu não sei. Nessa altura eu não sei, eu não sei mais nada. Agora eu não sei também o que eu posso dizer. Eu posso falar que em todos os países do mundo as urnas eletrônicas são auditáveis e as urnas eletrônicas do Brasil, infelizmente, não são, vão tirar do ar a Jovem Pan, certamente. Mas eu não estou, nesse momento, fazendo uma afirmação. Eu estou querendo transparência. Aliás, isso está na Constituição. O serviço público tem que ter transparência. Então, não é porque a gente, numericamente, vamos falar assim, numericamente, já tem um vencedor. Numericamente. Não quer dizer, eu não tenho certeza, que foi realmente um vencedor. Essa dúvida vai ficar quatro anos. Se nós não tivermos uma mudança de visão em relação a isso. e jogar em cima da mesa esses assuntos todos. Nós precisamos que o Tribunal Superior Eleitoral jogue em cima da mesa todos esses dados e seja aberto para qualquer tipo de auditoria, porque, senão, nós estamos realmente presos na falta de liberdade. Aliás, eu me elegi para parlar. Eu sou de origem italiana. Parlar, quer dizer, falar, falar. Tu tem a liberdade de poder dizer. Aliás, está no Código Penal. Se eu falar uma bobagem, aquilo que não é do interesse das pessoas, eu tenho que ser punido pelo Código Penal. E não por essa coisa absurda de alguém escolher aquilo que eu devo falar. E se não, se não for do seu agrado, é fake. Que fake é esse? Aliás, eu estudo filosofia. Uma inverdade hoje pode ser uma verdade amanhã. A construção do conhecimento, ele acontece de todas as partes. Imagina se Thomas Edison tivesse a lei do seu Alexandre de Moraes. Se o Thomas Edison tivesse a lei do Alexandre de Moraes, nunca teria sido descoberto a lâmpada, porque ele errou 999 vezes. Então, todas as vezes que ele errou, era fake news. Sinceramente, é uma piada essa história de milícia digital e de fake news. A população tem que saber selecionar aquilo que ela entende de verdade e aquilo que ela não entende de verdade. Isso é liberdade. Deputado, na sequência, as perguntas dos nossos comentaristas, peço perguntas breves e também respostas breves, porque o nosso tempo sempre é curto aqui no Jornal da Manhã. Diogo Schell, peço a sua pergunta. Deputado, bom dia. Falando sobre método de protestos, a gente viu nesse fim de semana a Polícia Rodoviária Federal sendo recebida a tiros ao lidar com um bloqueio no Pará e também com agressões, com barras de ferro em Santa Catarina. Como o senhor vê essas formas de protesto? Todo protesto é que nem CPI. A gente sabe como começa e não se sabe como termina. E esse é um protesto voluntário. Não tem ninguém, não tem um deputado lá, como alguns poderiam dizer, instigando. Não tem o presidente da República, Jair Bolsonaro, instigando. Não tem ninguém. São protestos de indignação. Agora é fácil de resolver. É só o Tribunal Superior Eleitoral vir a público dizer, explicar todas essas questões do zero voto, todas as questões que estão correndo aí nas redes de município que teve mais voto do que os habitantes. Se isso é verdade, não é verdade. Eu acho que é possível que a gente possa acalmar a população. Eu sou da paz. Eu sou terapeuta holístico. Sempre acreditei no... Por isso que eu digo que eu sou de centro-direita. Alguns aí que fazem debates na Jovem Pan, que eu sempre digo, não concordo com alguns, mas eu tenho sempre a vontade e o dever de acreditar que eles estão no seu direito de discordar. Mas a verdade é essa. Nós precisamos que o Tribunal Superior Eleitoral dê abertura para que nós possamos discutir e que não chame de criminoso quem duvida do resultado da eleição. Não chame de criminoso aqueles que querem transparência. Isso aí é uma perseguição. Aliás, essa perseguição vem de quatro anos que o presidente Bolsonaro está tendo. É a perseguição de alguns órgãos da mídia, é a perseguição das pesquisas, é a perseguição do judiciário, é a perseguição do próprio PT, que queria votar o poder, querendo que o pior... Aliás, o PT fez uma oposição na Câmara, nesses quatro anos, a oposição mais burra que eu já conheci na minha vida. Era a oposição ao Brasil, que eu não defendo no PL. Eu defendo que o PL faça oposição ao governo, e não ao Brasil. O PT passou quatro anos torcendo que o país quebrasse para eles voltarem ao poder, a ponto que o discurso deles foi esse, que a economia estava quebrada, que o povo estava falido, e que eles tinham que votar o poder, dando picanha, e até agora estão discutindo se vai ter picanha com cerveja ou picanha sem cerveja. Ok. A pergunta agora é do deputado Paulo Martins. Deputado Scherini, senhor que tem essa experiência aí, acho que quatro mandatos de deputados federais, de deputado federal, o senhor estava na Câmara quando a Câmara discutia a PEC do voto impresso, para instituir o voto impresso no Brasil. Em alguma outra situação, o senhor viu uma interferência do Poder Judiciário tão forte na atividade parlamentar como foi visto naquele momento? Nós tivemos realmente uma pressão muito grande, muito grande em cima dos partidos, e todo mundo sabe que tem vulnerabilidades, muitas e muitas vezes, nas individualidades. Por isso que eu defendo muito a ação coletiva, por isso que eu acredito muito que o nosso presidente Arthur Lira vai encaminhar as votações sem torcida, porque eu particularmente acho que nós não temos que furar o teto. Todo cidadão brasileiro tem que viver de acordo com aquilo que ele ganha, e não gastando mais daquilo que ele ganha. Se ele fizer isso, ele vai para a conta dos endividados. O Brasil está fazendo isso desde o governo Temer, que eu ajudei a aprovar. Se tiver espaço, aí cabe a competência de quem se elegeu. Faz a reforma administrativa, faz privatizações, não vem com o discurso de retornar a reforma da Previdência para trás novamente para gerar despesas. trabalhar com o dinheiro dos outros é fácil, furar o teto de gastos é o fim, é o início da grande inflação no Brasil. Nós não podemos admitir o furo do teto de gastos, ele que use a criatividade. Apresenta um projeto de reforma administrativa para diminuir despesas do Estado, para diminuir despesas da máquina pública, eu aprovei, eu voltei a favor. lá na primeira etapa na Comissão de Constituição e Justiça e Reforma e Administrativa, mas eles do PT estavam contra. Agora eu quero ver. Agora eles viraram, eles estão do outro lado do balcão. Eu quero ver como que eles vão agir. Eles vão jogar fora todos os discursos de que eles vão admitir que nós furássemos o teto? Agora está na mão deles essa questão que nós vamos cobrar. Nós vamos fazer oposição ao PT, vamos fazer oposição ao governo, porque nós sabemos a prática deles. Agora nós não vamos fazer oposição ao Brasil. Eu quero votar sim a favor dos 600 reais, até porque foi proposta nossa. Mas nós não queremos furar o teto porque aí nós vamos caminhar para aquele tempo do PT lá atrás, que não tinha limite e aí aconteceu todas as falcatruas e as corrupções. Aliás, eu não posso falar também nisso, não posso falar no passado do Lula, porque ele foi um presidiário, mas não podemos falar sobre isso também. É proibido. Ele ficou 580 dias na cadeia, mas foi uma ficção científica. Ele não esteve preso. Aí ele foi passear em Curitiba 580 dias. Deputado, rapidamente, Roberto Mota faz a última pergunta. Mota? Deputado, na sua opinião, o que o Congresso pode fazer ou vai fazer para preservar ou restaurar a liberdade no Brasil? Olha, primeiro é não deixar eles fazerem tudo que eles imaginam que vão fazer. Um deles, eu disse, furar o teto de gastos, cuidar a questão da economia. A outra coisa é nós utilizarmos todos os mecanismos que eles usaram, quem sabe indo no STF também, quando nós perdemos alguma votação na Câmara, porque eles passaram os quatro anos fazendo isso. quem sabe o STF mude de lado e possa entender que o país não pode, de jeito nenhum, amargar, mandando recursos para a Venezuela, para Cuba, mandando recursos para outros países, não pode amargar a corrupção nas empresas estatais. A Petrobras está dando um lucro faraônico justamente porque o presidente Bolsonaro acabou com a corrupção no Brasil. Acabou com a corrupção no Brasil. e isso eles sofrem muito porque não conseguiram dizer uma linha que o presidente Bolsonaro tenha feito qualquer tipo de corrupção no Brasil. Então, eles estão, agora é o exemplo deles. Quem sabe eles mudaram, todo bandido, todo corrupto um dia pode mudar. E eu acredito que é a chance que eles vão ter de realmente se regenerar com a sociedade e não deixar e não permitir a corrupção no governo. Porque o governo sem corrupção o resto do país faz, o setor privado faz, o setor privado gera emprego. O governo não atrapalhando, diminuindo impostos, ele faz a melhor coisa para o país, que não é atrapalhar o nosso empresário que hoje está gerando emprego. Deputado Giovanni Scherini, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho. Bom dia e um abraço.